Pessoal, mais uma Catacetum, essa daqui a floração já passou, essa daqui no caso é o cruzamento de Pileatum com Faustoi, planta já adulta, vou deixar a foto da floração para vocês verem aí na tela. Catacetum é uma planta que vai bem em vários climas, gosta de um cultivo mais quente, planta super tranquilo, tem que ser plantada na madeira e não gosta de excesso de água, tá gente? Então mais uma Catacetum aí bem legal para você pôr na sua coleção, essa daqui no caso é a Pileatum com Faustoi, tá em promoção, tá gente? Vou deixar o preço e a foto da floração para vocês aí na tela.